Terminei com uma pessoa que eu tinha muito carinho Acho que ela pensou que eu ia ficar sozinho Que eu ia entrar no Face e custava várias tristezas Que eu ia entrar no bar e me acabar na cerveja Acho que ela se esqueceu que o meu nome é Robacena Pelas tuas atitudes tô sentindo até pena Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Terminei com uma pessoa que eu tinha muito carinho Acho que ela pensou que eu ia ficar sozinho Que eu ia entrar no Face e custava várias tristezas Que eu ia entrar no bar e me acabar na cerveja Acho que ela se esqueceu que o meu nome é Robacena Pelas tuas atitudes tô sentindo até pena Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Eu tenho pena, eu tenho dó Quem tá solteiro nunca fica só Só, só, só